Jesus se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. O caminho se fez carne e habitou entre nós. Significa que não existe beco, não existe viela, não existe atalho. Ninguém chega a Deus, ninguém vai a Deus, o Criador, se não for pelo caminho, se não for pela verdade, se não for pela vida, se não for pela luz, se não for pelo Espírito, se não for pelo entendimento, se não for pelo verbo, pela palavra que se fez carne e habitou entre nós, em grego, a palavra é o verbo. E o verbo é a expressão, é a afirmação, é a afonia de Deus, que coisa. Jesus é o sopro de Deus, Jesus é a voz de Deus, Jesus é a vida de Deus, o Espírito de Deus, encargo. Jesus é a lâmpada, porque a palavra é lâmpada, é um foco luminoso, é a luz, é um clarão. Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105, coisa tremenda. O que é a luz? A luz é o entendimento, é a capacidade movendo o nosso intelecto, nossa inteligência e as nossas habilidades intelectuais, nos capacitando a visão, a iluminação que procede do sol durante o dia, a claridade que produz uma fonte luminosa, nos dando a faculdade de ver, perceber as coisas, atingindo e forçando a nossa inteligência, nossa ilustração e o nosso saber. O que a palavra é? A palavra é o sol de Deus, Jesus é o sol. Que coisa tremenda. Então, a palavra é poder, nos capacitando a ter a faculdade ou a possibilidade de possuir a força, do nosso entendimento, através do conhecimento. Então, nós passamos a ver, passamos a perceber, que coisa tremenda, passamos a ter a possibilidade de enxergar, contemplar, avistar, para perceber e reter pela inteligência a compreensão e o entendimento. Então, à medida que nós vemos a palavra, nós captamos, nós conhecemos, passamos a ver, saber e ter comunhão por aquilo que vimos. Por aquilo que vemos. Assim, nós passamos, então, a captar as intenções e o entendimento de todas as coisas e de tudo. Que coisa tremenda. Coisa impressionante. Então, nós podemos ter como certo. Podemos acreditar. Podemos ter a ciência. Podemos ter o saber afirmar o propósito. Podemos considerar, exercer vigilância por aquilo que vemos. Vemos. O que nós vemos? Nós vemos a Cristo. Nós vemos o verbo, nós vemos a palavra. Nós vemos o Pai revelado por Jesus Cristo. Nós vemos a luz, nós vemos o entendimento. Nós vemos a verdade, vemos a justiça. Nós vemos o plano de Deus soberano. Nós vemos a sua justiça. Nós podemos contemplar a face de Deus na revelação de Jesus Cristo. Que coisa? Na face de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus é a imagem do Deus.